Olá, amigos! Muito bom começar o ano de 2015 com uma figura muito especial. Eu ainda estou vivendo o período de Papai Noel, aqui, barba branca, começando o ano ainda com resquício, né, desse período cristão, dessa festa cristã, que é o Natal, e depois essa mudança de ciclo, esse novo ciclo, que é a passagem de ano. Nada melhor do que receber Ângela Fiorenzo, que está assumindo a Associação Sorocabana de Imprensa, mas tem mais de 20 anos de história de jornalismo, de colunismo em Sorocaba. Ângela, que prazer receber você, de branco ainda, né, o branco da passagem. Lembrando o Réveillon. Lembrando o Réveillon, nesse ciclo novo, e você com muito entusiasmo agora também, Nasi. Obrigada, Kiko, uma alegria estar aqui com você, estar aqui na TV, e com essa equipe maravilhosa, super simpática. Eu fiquei muito feliz, realmente, quando a Ju me convidou pra... transmitindo o seu convite. Fico muito feliz mesmo. Legal. Me conta o seguinte, você tem uma história, né, de jornalismo que começa lá no Diário de Sorocaba, com Dona Tereza, seu Vitor, ela é saudosa memória dessas figuras... Saudosa memória. ...do jornalismo da nossa cidade. Depois, uma outra figura não menos importante, também muito saudosa, que é o José Aten, que presidia a Fundação Baldino do Amaral, e te leva pro Cruzeiro do Sul. Então, quer dizer, você perfaz um período de 20 anos, daí tem uma breve passagem com a gente aqui pelo Ipanema, e hoje é cerimonialista na Câmara Municipal de Sorocaba e assume a presidência da ASE. Como é que é essa história, dessa prima de artista, Lucimara Parisi, tua prima, a TV, essa arte, tá duro chegar nessa área, né? A família tinha muita resistência com tudo isso. O jornalismo era, assim, minha paixão. Eu me lembrava outro dia, eu tinha perto de 18 anos, e eu queria já fazer jornalismo. E eu ganhei uma máquina de escrever, uma Olivete, que, imagina, isso é coisa muito de passado. Eu ganhei a Olivete, mas se você visse como eu ficava feliz, fui fazer a datilografia, a datilografia da Remington. A SDFG. A SDFG. E aí, fui fazer a datilografia, eu me encantava. Eu me encantava escrevendo. E eu acho que já era uma manifestação do jornalismo, de eu realmente ser vocacionada para isso. E por que o direito? Então, por que o direito? Porque aí eu queria ir para São Paulo, fazer, porque não tinha Sorocaba, e a Lucimara, minha prima, como a gente falou, eu queria jornalismo ou relações públicas, eu queria essa área. Só que meu pai ficou com medo que eu entrasse para a TV. Se for para São Paulo, vai para a TV e não volta mais. E disse, você não vai. Na verdade, eu sou super agitada. Que é terrível, né? Foi, foi. Lá Gonzaga conta uma história parecida com o rádio, né? Depois TV, quer dizer, as mulheres não eram mulheres sérias que participavam da mídia. Não, não eram mulheres sérias. O conceito era bem esse, mulher que vai para a TV e não presta. E era essa a expressão. Uma coisa, sabe, absurda. Mas, enfim, a família de italiano... Literalmente, uma garota de programa, programa de TV. Sim, literalmente. Resultado, eu não fui. Aí eu não queria medicina, eu não queria letras, eu não queria educação física, não queria administração. Sobrou o quê? Direito, que era o sonho dourado do meu pai, que eu me tornasse advogada. Pedro já era advogado? Pedro não, não. Pedro nasceu 13 anos depois de mim, né? Advogado Pedro Fiorenzo, que é irmão, um brilhante advogado, um abraço ao Pedro, irmão da nossa Ângela Fiorenzo, advogado aqui na cidade. Então, aí, a primeira da família fui eu. Aí eu fiz o cursinho com o saudoso Galdurós também, que ele era um ótimo professor, 11 dias de cursinho. E aí prestei vestibular, entrei, amei o curso, Kiko. Foi assim, foi uma época gloriosa na minha vida. Aliás, eu acho assim, tudo aquilo pelo que eu passei, todas essas pessoas com as quais eu convivi, tudo faz parte da minha vida de uma maneira muito gostosa, muito carinhosa. Eu digo assim, que eu tive vários períodos dourados na minha vida. Não, você está vivendo o melhor deles, posso afirmar. Não, e é verdade. Você está madura, você está... É uma coisa de felicidade. Tomou posse de você. Exatamente, é. Você se dá direitos, você se dá direitos de ser, de se conhecer, que eu acho, e de ter liberdade. E a liberdade que eu digo não é uma liberdade que você não dá satisfação para os outros. É liberdade segura, madura. Exatamente, de você saber para onde você quer e o que você quer, e que você pode. A minha convidada esta semana no IPA TV é a jornalista Ângela Fiorenzo, presidente da Associação Sorocabana de Imprensa, recentemente empoçada, no finalzinho do ano de 2014. Ela sucede o nosso Fernando Negrão, que fez um trabalho dedicado à entidade, continua na diretoria. E a Ângela agora com este peso feminino, com este talento de sempre. E aí a gente volta a falar um pouco de como é que foi o convite para o Diário de Sorocaba. Quando é que começa esse pé no jornalismo social e como é que tudo isso aconteceu entre Diário e Cruzeiro do Sul? Quando eu voltei para Sorocaba, que eu me casei, fiquei morando aqui durante oito anos, mais quatro, perto de cinco, em São José dos Campos, e aí voltei para cá. E eu precisava trabalhar, até então eu não trabalhava, e aí é parte de uma outra história. É uma opção pelo casamento, e as mulheres antigamente dificilmente dividiam a profissão. Dificilmente, era difícil, era cuidar dos filhos. E aí voltei com os dois para cá, e eu precisava trabalhar. Comecei a fazer muitas coisas, principalmente em culinária, porque eu amo cozinha. Ah, fiz chocolate, fiz macarrão, fui... Olha, trabalhei muito na culinária. Até que um dia a dona Tereza ligou em casa, telefonou em casa para falar com a minha mãe, por questão de ajudar uma pessoa que precisava realmente de um socorro. E eu que atendi. E ela, ah, o Ângelo, a sua mãe comentou comigo que você gosta muito de escrever, você não quer vir para o Diário, nós estamos precisando de uma revisora. Enfim, eu fui, comecei com o Walter. Aí o Walter falou, ah, o Ângelo, mas para aquilo que você precisa, porque são de dois filhos, o melhor que tem é você trabalhar com comercial, trabalhar com publicidade. Não era o que eu queria, então eu não fui. Eu dava aula na Pink & Blue na época. Não era o que eu queria e eu não fui. Dona Tereza liga outra vez. Eu atendo. Ângelo, o Walter gostou tanto de você. E aí o Fernando ficou esperando. O Fernando, saudoso também. Saudoso Fernando. Aí ele queria conversar com você, você vai. Eu não tive como, não falei não e fui. E não me arrependi. Foi ótimo. Conversei com o Fernando. E ele me explicou, ele falou, senti metragem de coluna. Eu estava até explicando para os meninos antes o tempo do Pestap. Sim. Lembra o Crispim? Sim. Nossa. Poxa vida. Para eles eu acho que o Pestap pegou o mimiógrafo. É a montagem. É a montagem, a montagem. Letra a letra. Era? Então. Aí eu fiquei ali no diário, aceitei. Aceitei, comecei a trabalhar no comercial. E do comercial eu fui, quando inaugurou o shopping, hoje o Panorâmico, que era regional. E tinha uma loja, era o Bum dos Cristais, né? E a loja Mística. Eu fiquei encantada. Fui lá para vender publicidade, um espaço publicitário. Falei para o Walter, eu posso escrever? Nossa. Ele falou, pode, claro. Duas páginas. Ficou linda a matéria. Falei de Xing, falei de Runas, falei de tudo que podia, que tinha na loja. Ah, o Walter gostou. O pessoal da loja gostou. E aí ele me convidou para começar a escrever. E aí eu comecei a escrever o Toma Conta do Shopping Show, que era o suplemento de todos os shoppings. E isso acabou trazendo um belo resultado comercial. Isso, resolvi para o comercial e foi ótimo. E aí quem vende, se tem o poder da caneta, você soma a capacidade das duas coisas. Fica muito mais fácil, porque só publicidade não atrai, mas a hora que você junta, que você soma, é mais tranquilo. Aí eu abri uma loja. Abri uma loja de armarinho. Aí não dava para aconselhar. Saí do diário. Aí o José Atem me convidou para ir para o Cruzeiro. No começo eu não quis, porque fui conversar com ele. E olha, eu vou contar uma coisa que eu acho extremamente interessante, que é o que determinou a minha ida para lá. Duas coisas. Um dia eu estou em casa, eu já tinha falado que eu não me interessava pelo Cruzeiro, mas eu estou em casa e ele me liga. Quem fala? Ele mesmo. Quem fala? Eu falei, Ângela. Ô, fia! Quem fala? Aqui é o José Atem. Ele nem falou presidente da fundação, não falou nada. Eu falei, meu Deus, esse homem, porque você sabe. O peso da fundação Sorocaba, você sabe. E imagine esse peso quando você não tinha tantos veículos como hoje. Claro. Era o veículo de comunicação da cidade. E eu falei, mas esse homem, ele mesmo no telefone, nem pediu para a secretária para esperar, para chamar. Bem a jeitão dele, né? Bem direto, prático. Super simples, muito bacana. Eu falei, eu não posso não ir. Claro. Então eu fui, chovia, 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 fui. Sento na sala dele, no que eu sento, eu estou olhando, eu pensando onde eu vou amarrar meu burro, porque ele tinha uma cara de bravo, ele olhou para mim e falou, eu já sei o que você está pensando, que eu sou bravo, né? E começou a rir. Mas é só impressão e tudo mais. E aí eu fiquei. Aí eu fiquei um mês. Falei, vamos fazer uma experiência para a gente ver. E durante esse mês, acabei ficando 13 anos. 13 anos. 13. Aí você teve um período de prefeitura, se assessorou o Renato Ama, era um período. Fiquei com a Maria Lúcia, fiquei 10 meses nesse período. Aí o Sr. José me convidou para voltar, que aí eu saí por outras razões. Aí me convidou para voltar, voltei. Ficou mais um tempo. Aí eu fiquei, fiquei no total 13 anos. Nossa. 13 anos de festa. E o que você destacaria desse período de colunismo? O que mais marcou para você, Angela? O que você fala, olha, isso foi muito legal, fiz a diferença com essa matéria que eu fiz. Eu acho que não foi questão de matéria. Tem algumas festas, alguns eventos que eu fui, que realmente foram marcantes. Assim, coisas inesquecíveis, alguns por questão de beleza. Outros por questão de luxo e glamour. E outros por questão de carinho. Angela Fiorenzo é a minha convidada do IPA TV desta semana. Aliás, o programa que estreia o ano, uma estreia fantástica com a Ângela. A gente falava um pouco dessa história do poder da caneta. Eu sei que você trabalha bem com isso, Ângela. Você tem um preparo pessoal, familiar. Mas é que a gente vive um assédio, né? Quando você tem o poder da caneta. Como é que é viver com isso e sem isso? Ou tudo bem para você? Olha, Kiko, você disse uma coisa que você acertou em cheio. Eu lido bem com isso. Para mim, é assim, aquilo que era notícia, era notícia, o que não era, não era. Sempre na boa. Sempre assim, conversando com as pessoas, explicando o porquê não. Então, aconteceu muito durante... E você trabalhou bem com isso? Sim, trabalhei. Porque assim, olha, queria alguma coisa, eu dizia, olha, você vai... Eu não sou uma pessoa que eu não tomo partido. Entendi. Eu sempre estou em partido em tudo. Eu me posiciono. Ah, vou pegar uma provoca, você estava bem partindo, eu já vou entrar na câmara já, já. Não, 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 não. Aí não vale. Eu me posiciono e assim, para tudo, eu me habituei a usar um critério. Então, eu acho que quando você consegue trabalhar com critérios... Coerência. A hora que você consegue trabalhar com isso... E eu sempre me preparei para quando eu deixasse de ser colonista. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve veto no Cruzeiro do Sul e falou, essa pessoa não pode? Porque tem muito chefe. Você está acostumado a trabalhar com muito chefe. No Cruzeiro, embora o seu reato era a pessoa que tinha autoridade, mas ele tinha um grupo a qual ele devia um certo apoio, um certo trabalho. E na Câmara Municipal você tem 21 chefes, mais outros chefes. Quer dizer, você falou que não tem partido, por isso eu ri. Quer dizer, é difícil. Inegável que às vezes eu aqui no Ipanema, o Urbano, falo, olha, aquela tal pessoa que te fez mal, aquela vez que falou mal de você. Falei, mas você não me conhece? Falei, aí que você tem que pôr. Põe essa pessoa. Eu quero ela na primeira parte do meu jornal, se possível. É o meu jeito de trabalhar. Eu posso estar com raiva, mas aí que eu ponho. Eu não misturo as coisas nesse sentido. E como é que ia trabalhar com tanto chefe? Na Câmara, no Cruzeiro, como é que foi? Então, começando assim pelo Cruzeiro. O seu Zé foi uma pessoa que para mim foi um exemplo. Um exemplo de chefe, um exemplo de empresário. É alguma coisa assim, realmente, para ser copiada, para ser seguida. É verdade. Arrojado, corajoso. Arrojado, corajoso. E ele tinha esse critério. Com ele eu aprendi muito. Ele tinha esse critério e essa coerência. Então, muitas vezes, tinha um diretor ou outro que... Ah, não, não queria. O seu Zé chegava e falava. Não, vai ser assim. E como é que ele fazia isso? Não me autorizando a fazer. Ele chegava em um evento, por exemplo. Então, tinha determinada pessoa que eu sabia que não era a menina dos olhos da fundação naquele período. Não sei o que tinha feito, o que não tinha feito, porque esse é outro hábito que eu tenho. Não entrar em conversa que eu não sou chamada. Porque é meio complicado. Eu me afasto, tudo mais, dois passos. E ele falava, vem aqui, daquele jeito dele, super simples. Abraçava o cidadão, fotografava e aí, o que eu fazia? Põe. Na boa. Então, ele sempre... Tinha sintonia esse trabalho. Tinha sintonia. A gente já olhava e ele fazia assim. Eu já sabia que não ia ter problema e ele comprava. Quer dizer, aquela pessoa era importante para a instituição, mas alguém lá dentro podia não gostar porque era o concorrente, profissionalmente. E ele comprava. Ele comprava, ele assumia, dizia não. Quando alguém ia lá, algum diretor, alguma coisa aqui, reclamava, questionava, ele ligava. Ângela, só vem aqui um pouquinho. Estava na redação. Tá, explica... O porquê. O porquê disso. Tem interesse comercial, tem interesse jornalístico, tem interesse... Então, várias vezes. E ele assumia. Ele realmente nunca me deixou na mão. Se eu tinha alguma dúvida, me socorria a falar com o senhor. Tem uma na municipal. E aí, os 21 chefes, como é que é? Olha, a minha convivência com eles é ótima. Numa boa. Não, na boa. Não tenho... Se eu disser, não estou dizendo isso por dizer. Estou dizendo realmente... Até porque você está há tanto tempo lá, né? Olha, agora este ano, este ano está fazendo cinco anos que eu estou na Câmara. A minha convivência com todos é muito boa. Eu gosto de pessoas. Eu gosto da comunicação, eu gosto de gente. Eu procuro sempre o lado bom de cada um. E eu me surpreendi quando eu fui para a Câmara. Eu conheci um outro lado. Por quê? Era um outro viés. Eu conhecia um lado... Entender a Câmara. Entender. Porque eu conhecia um lado da sociedade. A hora que eu fui para o Fundo Social, eu vi o outro. Eu conhecia um lado dos vereadores. A hora que eu fui para a Câmara, a dimensão foi muito maior. A importância de uma Câmara Municipal numa cidade, eu não avaliava isso antes de ir lá. Você é uma mulher privilegiada. O que a gente pode esperar da ASE? É uma batalha muito legal. Você vai ter que enfrentar agora um pouco a ausência de recursos. Um pouco não. Total. Um pouco para ser benevolente. Mas eu acho assim, você tem uma alquimia de poder unir pessoas. A gente pode esperar essa união, coisas boas? Olha, Kiko, eu acho que sim. Eu desejo que sim. E vou fazer tudo para que isso realmente aconteça. Essa ausência de recursos é uma coisa real. Existem sonhos, que são sonhos altos. Que a gente quer muito. Toda a diretoria. E nós... Eu já venho há tempo na ASE. Então, toda a diretoria... Então, vamos criar um programa de TV para trazer recursos para a ASE. Vamos. Que você apresente. Fechado. A gente vê se a TV com o nosso Wilson libera parte desse... E a gente pode trazer recursos também. São formas que a gente vai ter que buscar nesse momento. Ângela, eu vou no ping-pong. Ser avó é uma experiência... Fantástica. Ângela, Sorocaba. Sorocaba, para mim, é a cidade dos meus sonhos. Câmara Municipal. Câmara Municipal. Uma surpresa feliz. Dona Tereza. Todos juntos. Dona Tereza, seu Vitor, Fernando e Zeaten. Saudade, emoção e gratidão. Você é da diretoria também, oradora do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba. Essa é uma experiência... Maravilhosa. E uma admiração incrível pelo Adilson César. Uma cidade que não Sorocaba, que você moraria. Santos. Uma viagem inesquecível. Nova Iorque. Um amor. Está no passado. E o coração, tem dono ou não? Hoje não. Não vai ter mais? Tem dono, tem dono. As minhas sobrinhas, o meu irmão, a minha cunhada, a minha família e as minhas netas amadas. Tá bom. Ângela, vai demorar muito esse encontro, mas é uma pergunta clássica que eu faço no programa. O encontro com Deus. Eu sei que você é cristã e a hora que você chegar na hora do juízo final... Aliás, já passou o juízo final. Você já está sendo recebida no paraíso. De braços abertos, Deus vai estar lá te esperando. Ele pode ser oriental, ele pode ser negro, ele pode ser loiro, ele pode ser olhoteiro. Ele é Deus. A obra da criação, seja qual for a sua crença. Esse ser superou. Ele vai chegar, você é de frente a frente, ele braços abertos. Você vai falar o que para ele? Eu vou dizer que eu espero ter cumprido a minha missão. Tá bom. Você quer voltar? Vai pedir para ele voltar ou não? Sempre. Eu amo a vida. Gente, essa é a Ângela Fiorenzo que brilhantou esse programa que inaugura o ano de 2015. Olha, um super 2015 para todos nós. Paz, bens. Eu posso fazer um desejo para 2015? Pode, claro, claro. Eu quero desejar para você, para todo o pessoal da IPA TV. Quero desejar também para o pessoal da rádio, pessoal do jornalismo. E para todos que nos assistem e que nos ouvem. Eu desejo muito que no final de 2015 a gente tenha motivos para comemorar. Para celebrar as nossas mudanças, as nossas transformações. As coisas que nós conseguimos e o quanto a gente conseguiu realmente se tornar melhor. Então, eu quero que o final de 2015 seja para lembrar sempre tudo o que houve de bom durante o ano. Muito bem. Essa é a Ângela Fiorenzo que nos abrilhantou com essa presença fantástica, com essa coleção de óculos maravilhosos. Olha, eu quero, nesse primeiro programa, mandar um grande abraço ao Rafael, ao Neto, que durante dois anos produzem o nosso programa, captam as imagens do nosso programa com tanto carinho, a Ouro Filmes, com tanta competência. Essa imagem fantástica que você sempre assiste tem a captação da Ouro Filmes na direção do nosso Rafael. E, claro, sempre com a edição e a direção da Juliana Moraes. Quero agradecer também ao Rubens Maximiano, a Renata Moecchio e ao nosso querido Urbano Martins, que fazem parte deste projeto que nós já vamos completar três anos em 2015. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Ipa TV.